Como você pode restaurar um backup do iCloud em seu iPhone? E você pode fazer isso de duas formas, na verdade duas formas não, em duas situações, né? Se você já tem um iPhone configurado e quer restaurar um backup do iCloud ou se você acabou de comprar um iPhone. Então eu vou explicar o passo a passo aqui pra você agora. Antes disso, só quero fazer um convite pra você que está chegando aqui no canal agora. Inscreva-se, ative o sininho para não perder as próximas dicas. Aqui eu falo sobre iPhone, falo sobre Android, falo sobre computadores, tecnologia no geral. Também tem um quadro que eu indico, séries, que eu indico filmes aqui. E você pode também participar do nosso grupo gratuito no Telegram, tá? Os links estão todos aqui abaixo. Vamos lá? Já vamos para o passo a passo aqui do backup. Vou gravar a tela aqui do meu iPhone pra você seguir comigo os passos. Eu preciso só dar um recado importante sobre o seu backup, tá? É o seguinte, eu não sei se você está trazendo o backup de um iPhone antigo para o seu novo iPhone ou se você quer, por exemplo, restaurar um backup nesse próprio iPhone que você já tem, por exemplo, você formatou e precisa agora restaurar o backup, não importa. A questão é, você precisa ter feito um backup anteriormente nessa sua própria conta Apple. Eu sei que essa informação é básica e para alguns pode ser repetitiva, porém, por incrível que pareça, eu recebo muitas mensagens de pessoas. Ah, William, como restaurar um backup do iCloud, só que eu esqueci de fazer o backup do iCloud? Eu sei que parece óbvio, né? Mas eu realmente recebo esse tipo de mensagens. Então, assim, por isso que eu resolvi dar este alerta aqui. E outra confusão que às vezes o pessoal tem também é o seguinte, William, ao invés de fazer backup no iCloud, eu fiz backup aqui no meu computador Mac e iTunes. Eu consigo recuperar do iCloud? Não vai funcionar, tá bom? Então, você precisa ter feito um backup no iCloud para conseguir recuperar do iCloud. Tudo isso pode ser repetitivo para alguns usuários, mas eu recebo muitas perguntas do gênero, tá bom? Então, já enrolei um pouquinho demais, então agora vamos para a prática. Para você restaurar os dados do seu iCloud, você precisa ter certeza se os dados estão no iCloud. Eu não sei se você está migrando de um dispositivo antigo para este dispositivo. Eu não sei se você formatou o seu dispositivo sem querer, agora você precisa fazer a recuperação do iCloud. Mas quero só dar um passinho para trás antes de seguir aqui com a restauração. somente para você ir lá no seu dispositivo antigo e fazer um backup para prevenir e você conseguir fazer a recuperação do seu iCloud, tá? E também saber quais dados que foram para o seu iCloud para você conseguir recuperar aqui no seu telefone. Você precisa vir em ajustes, então clique na tela, arraste para baixo para o campo buscar e digite ajustes. Agora você clica aqui no seu nome, clica em iCloud e aqui eu consigo ver a minha conta do iCloud e todas as informações que vão para o backup, ó. Eu resolvi colocar tudo o que é nativo, os aplicativos, tudo mais. Então o meu backup atual está ocupando 12 GB de 50 GB. Plano pago, né, premium da Apple, que são 99 centavos de dólar ao mês, eu acho que vale muito a pena. E você passa de 5 GB para 50 GB. Aí eu posso subir tudo porque fica mais fácil para recuperar depois, tá? Você desce até a parte aqui de backup do iCloud, se o backup não estiver ativo, você pode ativar e fazer backup agora. Isso é muito importante para você conseguir recuperar os seus dados por inteiro. O que você não marcar aqui na parte do backup, você não vai conseguir recuperar depois. Independente se você vai redefinir esse seu celular porque você precisa formatar, ou independente se você está trazendo de um iPhone antigo para esse iPhone. Então em apenas alguns minutinhos a Apple faz aí a configuração automática de tudo conforme estava nesse telefone. Então essa aqui foi apenas uma dica bônus para te alertar sobre a importância no backup para você conseguir fazer a restauração tranquilamente com todos os dados. Bom, voltei aqui para a tela do telefone e agora nós vamos exatamente para o assunto que você caiu aqui neste vídeo, que é fazer a restauração. Como eu falei, existem duas formas de você restaurar um backup do iCloud. A primeira maneira é se o seu celular já está configurado, por exemplo, como o meu. E a segunda forma é se você está com o novo celular do zero. Então nós vamos fazer das duas formas aqui para te ensinar o passo a passo. Começando a primeira maneira de restauração, aproveitando que o meu celular está em uso, o que você vai fazer? Você vai clicar na tela, segurar para baixo, vai voltar lá na parte dos ajustes. Se não estiver aparecendo ajuste aqui para você, você digita aqui no campo ajustes e clica em ajustes. Você vai descer a parte do ajuste até encontrar aqui a opção geral. Dentro da opção geral, você desce a sua tela e tem redefinir. Nesta tela de redefinir, você vai colocar apagar conteúdo e ajustes. Apagar agora, ele vai realmente perguntar se você quer apagar. Se você deseja fazer um backup e apagar, você vai escolher. Se você quiser restaurar os dados de outro iCloud, você não precisa fazer o backup, certo? Porque você vai puxar de um backup que você já tem. Como eu já tenho um backup, eu vou apagar agora. Vai solicitar para você a senha, aquela senha que você entra no celular. Vai aparecer uma mensagem, se você tem certeza, que deseja apagar duas vezes. E agora, você vai precisar colocar o ID da Apple, caso você esteja logado. E é muito importante você ter o ID e a senha para você conseguir prosseguir com o processo. Bom, muito bem. Colocou o login e a senha. Você coloca apagar que o processo de restauração do seu telefone, ele vai começar. Eu vou adiantar o vídeo aqui para esperar a formatação, tá bom? Neste exato momento que o seu celular voltou praticamente do zero, nós entramos na segunda maneira. Caso você tenha acabado de comprar o seu celular e esteja tirando da caixa e ligando pela primeira vez. É neste ponto que nós vamos conseguir fazer a restauração do seu backup iCloud. Clica no botão Home para iniciar. Faça a sua configuração de língua e país. Vai colocar configurar manualmente. Aqui em alguns casos, inclusive eu já falei em outros vídeos, às vezes de imediato não aparecem as suas redes Wi-Fi. Parece que alguns celulares, por exemplo, enfrentam este probleminha para demorar a encontrar a rede Wi-Fi disponível. O que eu recomendo você fazer se não encontrar a rede Wi-Fi de cara? Clica no botão Home, coloca ajustes de Wi-Fi, ajuste do Wi-Fi e forçou. Tá vendo que quando eu coloquei ajuste do Wi-Fi novamente, voltou para o início? Meio que nós forçamos o início do Wi-Fi. E aí nós vamos configurar novamente. Português, Brasil, configurar manualmente. E agora ele encontra a Wi-Fi. É um detalhe bem simples que eu realmente não sei por que acontece e essa é a solução. Conecte agora a sua rede ao Wi-Fi. Bom, conectei aqui, coloquei a senha, fiz a conexão. Toda essa questão da ativação e tudo mais vai depender muito de duas coisas, né? Da velocidade do processamento do seu aparelho e também da velocidade de conexão do seu internet. Então pode ser que demore mais, pode ser que demore menos. Continuar. O Touch ID eu vou configurar depois. Vai pedir para criar um código. Então você cria um código. Novamente. Vai pedir para você colocar um novo código para você desbloquear o seu telefone. Já que eu não coloquei a impressão digital. E você vai cair nesta tela de apps e dados. É aqui que você vai restaurar o seu backup. Inclusive, você pode restaurar de algumas maneiras. A que nós vamos usar agora é restaurar de um backup do iCloud. Porém, se você tivesse feito um backup no iTunes, no Mac ou no PC, você poderia restaurar de um Mac ou PC. Você poderia transferir diretamente de um iPhone. Porém, nem todos os iPhones conseguem fazer essa transferência. Seriam tecnologias mais novas. Se você tivesse um Android, você poderia migrar dados do Android. Inclusive, tem até outro vídeo aqui no canal sobre isso. Ou você configurar como um novo iPhone. Não transferir aplicativos e dados. A nossa opção seria esta aqui. Restaurar de um backup do iCloud. Aqui, vai solicitar para você colocar as suas credenciais da sua conta iCloud. É importante que você lembre o login e a senha da conta que você deseja puxar os dados. O backup. Coloca a seguinte. Aqui, ele me solicitou um código de verificação do ID Apple. Isso é para evitar fraude. Se alguém quiser, por exemplo, restaurar um backup se passando por você. Tudo mais. Você tem uma dupla segurança. Se você não tiver outro dispositivo Apple que tenha acesso a essa conta do iCloud. Você coloca não recebeu um código. E ele vai enviar um código para o telefone que você tem cadastrado na sua conta Apple. Então, enviar SMS. O SMS chegou aqui neste outro aparelho que eu tenho. Colocou, ele fez a autenticação. E abre a outra tela de termos e condições. Você aceita. E agora, ele vai fazer a verificação dos dados que estão na sua conta. Isso pode levar alguns minutinhos. Ou uma quantidade significada de minutos. Dependendo da velocidade de conexão do seu internet e do seu aparelho. Agora, ele vai listar o backup. Ele encontrou o backup deste iPhone hoje, às 5 e 13 da manhã. E anteontem tem outro backup, às 8 e 35. Tem até um detalhe interessante que eu quero mostrar para vocês. Como eu estou recuperando a conta deste meu mesmo iPhone. Ele está dizendo iPhone 7 Plus. Este iPhone 7 Plus significa que é o backup deste mesmo iPhone que eu estava usando anteriormente. Por exemplo, se você estivesse usando um iPhone X e comprou um iPhone 11, por exemplo. Ele ia mostrar aqui, backup do iPhone X. Para você ter uma referência de qual é o dispositivo que você está buscando o backup. Então, aqui eu vou pegar o backup mais recente, que é este aqui. Aí, você escolhe as configurações que você deseja. Os ajustes dos backups. Eu recomendo você trazer o máximo de informações que você puder trazer do seu backup. Ah, compartilhar com desenvolvedores. Isso é bem legal, porque os erros que acontecem nos aplicativos. O iPhone envia uma informação de erro para a galera. Aí, os desenvolvedores recebem o erro. O código do erro, tudo mais. O log. E pode fazer uma possível correção. Vai fazer a restauração do zero. É só aguardar o tempo estimado para restaurar o iCloud. Este tempo vai depender do tamanho, da quantidade de dados que você tem no seu iCloud. E também da velocidade de conexão de sua internet. Eu pausei o vídeo aqui e voltei agora para vocês. Falta cerca de um minuto. Demorou aproximadamente aqui uns 14 minutos para fazer a restauração. Lembrando que o meu backup aqui tinha 12 gigas. Então, era uma quantidade significativa de arquivo. O celular vai reiniciar e vai fazer o início já com seus arquivos. Quando ele terminar de trazer as informações do iCloud, o seu iPhone vai reiniciar novamente. Este processo agora é bem rápido. Dura aproximadamente um minutinho ou dois, no máximo. Você precisa colocar a senha. E prontinho. Meu celular igualzinho como ele estava antes. Agora, um detalhe importante. Vocês viram que alguns aplicativos estão escuros ainda? Isto significa que ele não completou o download de todos os aplicativos. Se você, por exemplo, tentar entrar no aplicativo, você nem vai conseguir clicar. Porque ele realmente está terminando de baixar as informações e instalar o aplicativo. Está vendo? Este aqui já está instalando. Este aqui meu de fotografia também já começou a instalar. Olha, o WhatsApp também já começou a fazer a instalação. Então, você consegue saber os aplicativos que não começaram a fazer a instalação. Porque eles estão 100% escuros. E os que já começaram, você vai ter aqui tipo um reloginho, né? De carregando. Ligação você já consegue fazer. Os aplicativos padronizados, por exemplo, de música, que é o iTunes, o de telefone. Os atalhos, o Safari. Os aplicativos nativos do iPhone. Eles já carregam naquela parte do backup do iCloud. E aí, como que foi a restauração do seu backup? Deu tudo certo? Deixe aqui nos comentários o seu feedback. Assim você pode ajudar outras pessoas que estão também com o mesmo problema. Beleza? Fico por aqui para não perder os próximos vídeos. Não esqueça de inscrever-se no canal e ativar o sininho. Beleza? Até mais! Fui!